Gisele pode se jogar garota Parabéns Receba Albert esse presente do Brasil Olha aí, segundo paiolero a subir, Albert Bressan Tá lá hein, Cauê subindo Parabéns Vivi, corre pro campo de provas garota Olha só hein gente, olha só Os quatro paioleros então já definidos pra subir pra sede pra Fazenda ao Vivo são Gisele, Albert Bressan, Cauê Fantin e Vivi Fernandes E olha só, pra você que não viu A Galisteu mostrou pro pessoal da sede da Fazenda 16 A comemoração de algum deles Quando a Raquel foi anunciada E mostrou a Gisele toda se querendo Ai adoro ela Fazendo lá mil elogios pra Raquel E nesse momento o Cauê reclamando com a Gisele É pelo visto né, vale tudo mesmo Pra ganhar o público lá fora E olha a cara aí que a Raquel fez Quando viu esse VT do paiol E mais do que isso Olha só a cara da Camila Na hora que eles viram o paiol Porque ela tava louca da vida dela já desde cedo Achando que o Buda ia tá no paiol que ele ia subir pra sede Então o desespero dela pensando que ia ver o ex ali né Ia ser de férias com o ex de tapicerica Mal posso esperar pra ver o Cauê Contra Raquel Brito E Gisele Porque de fato elas vão se aliar A Gisele entregou o prêmio do BBB pra Marcela Agora tá indo disposta A entregar pra irmã do Davi pelo vídeo E o Cauê no meio disso tudo Pra botar fogo no feno Não tava nem torcendo pra ninguém Mas agora vou ter que torcer hein Acho que esse rapaz aí vai botar fogo em tudo